No Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária, durante uma operação na BR-381, em Timóteo, abordou um carro de passeio. Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de um veículo clonado e que foi furtado em Belo Horizonte no mês de janeiro deste ano. O curioso é que nessa ocorrência, um dos homens presos era um foragido da justiça e também acusado de cometer crimes pesados, Ivan. Entre eles, explosão de caixa eletrônico e roubar até a casa de um juiz. É exatamente isso, Saulo. E nessa abordagem, a Polícia Militar Rodoviária acabou por prender quatro pessoas, todas elas residentes em Timóteo. Além disso, três celulares e também uma moto e quatro veículos foram apreendidos com sinais de adulteração no chassi e outros com queixa de roubo. Este homem, que estava foragido da justiça, segundo a polícia, era de altíssima periculosidade e ele, inclusive, era procurado por ter promovido assaltos a caixas eletrônicos e também por assaltar a casa de um juiz, Saulo. Todo o material apreendido foi encaminhado para um pátio credenciado ao Detran. Os veículos que vocês estão vendo aí na tela e também as pessoas que foram presas estão à disposição da justiça, Saulo.